O Mágico dos Mágicos O Mágico da Serra é de verdade E seus dentes são incrivelmente afiados Cuidar do Mágico dos Mágicos O Mágico coloca a lente no movimento E dá o comando para que ela suba até o topo da torre Como diz o ditado, todo o que sobe e desce Por isso, por segurança, a lâmina é desligada antes que as garotas se aproximem As assistentes empurram uma caixa especial para debaixo da lâmina Tomara que esta não venha a ser a última morada do Mágico dos Mágicos A tampa é levantada para que ele entre e se acomode o melhor possível Lembrem-se, nunca façam isso em casa O Mágico dos Mágicos é um profissional com muitos anos de experiência Podemos ver agora que o Mágico está preso por algemas e uma correia de aço Relaxe, Mágico dos Mágicos Você não vai a lugar nenhum A partir do momento em que a lâmina começa a descer O Mágico dos Mágicos tem apenas 30 segundos para escapar Antes de qualquer coisa, ele precisa se livrar das algemas Não deve ser muito complicado Restam apenas 20 segundos Porque o Mágico dos Mágicos não consegue se libertar A Lâmina está cada vez mais perto Será que ele vai conseguir escapar? Oh não, alguma coisa deu errado Nessa, o Homem de Preto não teve a mínima chance Dessa vez ele me levou um segredo na mágica para o túmulo Literalmente Pobre Mágico dos Mágicos As garotas separam as caixas Pelo jeito, só nos resta dar adeus ao nosso homem de preto Ou será que tudo não passa de um truque? Morreu e não morreu Ele está aqui ao meu lado E muito bem vivo, por sinal Neste ano de 2009, aliás, daqui a pouco é Carnaval O Mágico dos Mágicos Você virá ao Brasil para abraçar o Carnaval? Eu espero que sim Hum, tá bom então Aí podemos fazer então o convite ao Mágico dos Mágicos Mas antes que ele venha saltitar aqui Ao lado das mulatas No nosso Carnaval, eu quero saber Foi muito difícil fazer essa mágica? Com Mágica tudo é difícil, Eliana Porque você nunca sabe o que pode acontecer E aquela lâmina era uma lâmina real Muito real Alguém saberia me dizer como ele fez essa mágica? Vocês tem ideia qual o segredo que ele vai nos revelar? As pessoas ficaram tão embasbacadas Que elas não querem nem apostar Como é que ele fez essa mágica? Olha lá, não tem ninguém Você tem ideia? Não? Ninguém? Ninguém hoje Pelo menos essa mágica Quer me dizer como é que ele fez Como será esse segredo? As pessoas nem imaginam Mas você vai descobrir agora Lembrando que essas mágicas são inéditas Você nunca viu antes Está vendo pela primeira vez aqui No Tudo é Possível Vamos conferir Se houver algum segredo nesta mágica Não está na serra O perigo que ela oferece é bem real As algemas também são verdadeiras O mágico está realmente amarrado à mesa Parece impossível escapar desta armadilha mortal Será que o mágico dos mágicos realmente foi cortado ao meio? Não, ele ainda vai revelar muitos truques Começando por este O primeiro segredo está na caixa Que as garotas empurraram pelo palco Quando o mágico dos mágicos entra na caixa Na verdade ele está deslizando para dentro de um compartimento secreto As pernas da mesa são roucas E largas o suficiente para caber uma pessoa Como vocês podem ver por outro ângulo Há espaço suficiente para escorregar as pernas para dentro do compartimento Com a ajuda de alguns degraus A parte superior do seu corpo pode ser vista em cima da mesa Mas e a parte de baixo? Afinal nós vimos seu corpo inteiro na mesa As pernas parecem ser de verdade O segredo aqui é que um dublê entrou na caixa antes da exibição começar As pernas do dublê ficam em cima da mesa Enquanto o resto do seu corpo está de cabeça para baixo Em outro compartimento secreto São as pernas do dublê que vemos nesta cena O mágico está na metade da frente da mesa E o dublê está na parte de trás A correia de aço cobre o espaço que sobra Olha Quando o dublê já está na posição antes do número começar O público não tem a menor ideia de que está sendo enganado Mas como temos a ilusão de que há apenas um corpo em cima da mesa Quando as correias de aço são levantadas Podemos ver o espaço que existe entre elas Quando elas são colocadas no lugar Escondem a separação E o público nem imagina o que está acontecendo Mas essa é uma serra circular de verdade E a camisa do mágico foi realmente rasgada Parece perigoso E é mesmo Há um espaço entre as duas metades da mesa O suficiente para a serra poder ser abaixada Sem arriscar a vida do mágico dos mágicos Divisórias e madeira de cada lado Foram colocadas para proteger ainda mais o homem de preto Quando a mesa é separada Temos a ilusão de que o mágico foi cortado ao meio Mas esse segredo Você já conhece por inteiro Puxa, muito bom, hein? Agora Me diga Quem é aquele dublê De mágico tão parecido com você? É um segredo, mas eu vou contar o segredo É um segredo também, mas eu vou contar para você Ah, me conta Quem é? É o meu filho É o meu filho É o seu filho É o filho do mágico dos mágicos Que bacana Muito bom Quer dizer então que o seu filho Você tem quantos filhos? Dois filhos Um homem Uma menina E um menino E qual a idade deles? Ah, meu filho tem 18 O garoto tem 18 E a minha filha tem 8 E a minha filha tem 8 Que fofura E os dois gostam de mágica? Ah, sim Os dois gostam E você também os ensina a fazer as mágicas? Assim como você ensina Ensino, lógico E você também os ensina a fazer as mágicas? E você também os ensina a fazer as mágicas? Obrigado.